Rapaziada, hoje é sabadão, bom dia pra você, como é que você tá? Tudo certo? Tudo maravilha aí? Graças a Deus, como é que vocês estão? Filé? Todo mundo em casa, de boa, de folga? Estamos aqui hoje, né? Aproveitei que eu tô de folga aí, tô aqui na RP Iveco. Aqui, ali quem vem de Rondonópolis e aqui quem vem de Jangada, beleza? Estamos aqui, ali é o Dr. Truque, né? Que eles mexem com a Scania. Aí aproveitei que eu tava ali de boa, vim dar uma conferida, né? Naquele sensor, naquele negócio, passar o computador, né? Pra alinhar aí, deixar arrumadinho o caminhão do meu patrãozinho, beleza? Deixar no jeito aí, estamos aqui, chegamos aqui agora, o rapaz tá passando o computador aqui, ó. Ele já... Já saiu o análise aí? Não, já saiu o análise lá. Ah, ele tava... Conectou os computadores ali e tudo. Olha lá, os instrumentos. O rapaz aí é... Agora eles vão analisar o que o computador falou. Pra ver o que que tá pegando. Aí tamo aqui, ó. Tá aqui também o carneirinho, beleza? Eles estavam arrumando aí. Vamos lá falar com o rapaz daqui a pouco, né? Que ele... Tava mexendo no chicote, nos negócios. Tem algumas coisas pra tá fazendo nesse caminhão também. Aí ele tá... Tancado aí, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Esperando carga, né? As madeireiras aí, geralmente, entram de férias aí dia 20. E vai até dia 10. Tá aí tranquilo. É o sensor não, filho. É? Vou falar com o medida que a gente tem aí, que nem tem ele aí. Ah! Aqui, ó, eu vou falar pra você, é vendendo potência, não tá? Sim. Eu fiz, eu pesquisei... O sensor não tem sensor da casa lá. Sabe? Sim. Sim. É arrancado fora, lavado, substituir todos os fios que estão rompidos, substituir os conectores. Isso é a mesma coisa de fazer um chicote zero, entendeu? Só que como a gente não tem novo, a gente só recupera e faz praticamente novo. Troca todo o fio, coloca uma manta especial, pra revestir. Que o original, ele vem com... Deixa eu pegar aqui um pedaço não usado. E vem com essa capa. Dentro dessa capa, com o que você trabalha, vai entrando terra. E essa terra vai entrando em atrito com os fios. E vai comendo o fio. Ele fica todo quebradinho. Sim. Então foi isso que foi feito. Foi trocado esse material, colocado uma capa anti-chama e trocado, substituir todos os fios dele lá. E aí a parte, a partir de segunda-feira, a gente vai fazer a parte do câmbio. A parte de chicote dele, 100%. O câmbio é aquelas duas enroscadas lá? A terceira e a sexta? A terceira e a sétima, né? A terceira e sétima. A terceira e sétima. E vamos fazer o vazamento da capa seca, trocar a embreagem. E a reduzida agora que parou. Mas a reduzida já é do câmbio, ela já faz uma coisa só, né? Mas é isso aí. Certo. Valeu, Gabichudo? Valeu. Então precisou? RP Iveco, Varsa Grande. Pois é. Aí na segunda-feira, vamos fazer o papel lá. Quem vai mandar as peças da parte da capa seca é o Mário, do Ivecã. E do câmbio, vamos verificar como a gente vai fazer. Não, beleza. Rapaziada, voltamos aqui, né? Já estamos aqui no posto Miriam. Estamos na borracharia aqui. Do gás em quente. É verdade mesmo. Achei que era moagem, entendeu? Achei que era conversa de que o Cuiabá é quente. Do gás em quente da pega. Estamos aqui, o nosso amigo ali, PX, na mesma borracharia que a gente estava mexendo. Já coloquei um radião cobra dos bão, entendeu? Bichão aqui, ó. Agora é só conversar com a rapaziada aí. Está até desligado. Deixa eu desligar ele aqui, ó. Agora você que passar por nós aí, você chama no rádio para a gente conversar, entendeu? Caminhãozão aí. Preitinho já está quase indo embora. Estamos aqui mexendo. Pneuzão hoje, rapaziada. Amanheceu murcho, né? Furado. Tinha um pregão nele aí, ó. Não sei como que pega um prego, né, cara? No meio do nada aí, a gente só andou num asfalto aí. Pegou um pregão. Estamos ali. Estamos aqui arrumando ele. A única coisa que esse caminhão está dando agora, por último, é borracharia. Aí, ó. Estão vulcanizando ele, né? Aí aquele sensor lá é aquele que ele trocou na Poçona, aquela vez que o sedutor ficou uns 10, 12 dias lá. 15 dias, não sei. Aí foi trocado, mas agora teu sensor parece que às vezes aparece, às vezes não, né? Acho que é quando esquenta. Amigão, posso dar uma gravada aí no clube de benefícios para o amigo caminhoneiro? Como que é o nome do senhor? Leonardo. Leonardo, é o Leonardo. Vim hoje aqui, ó. Peguei, já fiz o meu cadastro aí. Rapidão, CPF, número de telefone, um e-mail. Mais ali do clube. Nada, não tem custo. Aqueles exames, corte de cabelo. Tudo gratuito também, né? Tudo. Ah, aí, ó, rapaziada. Tá vendo aqui, ó? Área de descanso, Wi-Fi, computadores, micro-ondas, geladeira, corte de cabelo, aí, ó, o dia e a hora. Exame de rotina. Hã? É, tem mesa de sinuca. Eu vou mostrar para vocês ali dentro. Esse exame ali, acho que eu vou fazer, hein, bicho. Preciso fazer uns exames. Tem sei lá quantos anos que eu não vou no hospital, no médico. Equipe. Essa aqui é para quem tem os cartões repom, serviço aí, ó. Entendeu? Copa, impressão de documento. Isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Esse dia eu precisei tirar uma cópia ali das notas. Ninguém quis tirar lá nos postos de gasolina. Nós não andamos no meio das... Como que tira? Nós não temos acesso a lan house, essas coisas. Mas aqui, ó. Clube. Tá vendo aqui, ó? Aqui em Cuiabá, aí, ó. Tá vendo aí? Televisão zona. O amigo aqui de boa. Olha lá, ó. Você senta, fica à vontade aqui. Tem até mesa de sinuca. Computador aqui para rapaziada. Tem até um videogame. Ah, não. Vou jogar um videogame. Jogar uma partidinha aqui. Beleza? Olha os computadores aí. Tudo no jeito. Rapaz, tem até um videogame ali. Ah, não. Top demais. Aí, rapaziada. O horário. Segunda a sexta. Dá 1 às 10. Sábado, domingo. Dá às 10 às 7. Viu aí? Conferiu aí? Bacaninha. Aqui no Poço Mira, Cuiabá aqui. Certo? Se você gostou, não esquece. Deixa o like aí para ajudar o amigo. Se não quiser perder novidade nenhuma, segue a gente lá nas redes sociais. Canal do Tom. No Instagram e no Facebook. Beleza? Valeu e até a próxima, hein. O que você está assistindo aí? Hã? Eu vou gravar aqui. Como é que é seu nome? Como? Qual que é aí, Gabriel? Você é lá da Rota 262? É? Aí sim, hein. Aí, Nen, teu fã. Vou mandar para o patrão, hein. Aí, eu vou mandar para o patrão. Aí, eu vou mandar para o patrão. Oi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.